DJ Lucala, toca Mgenele di Kanga, Mgaji Bokiomo Mkamba Ndumba, Mkamba Ndumba Outa wangibu duke, Mkamba wangilenge Mwawe Mkamba, wangilenge Mwawe Mkamba, wangilenge Mnashana Mkamba, Mami, ee sakubata diani Adihanwa, adihanwa O kikie menga kate, Mkamba wangilenge Mwawe Mkamba, wangilenge Mwawe Mkamba, wangilenge Kidi mwene, adyaki miase la kikie Mkamba, wangilenge Mbangabote U makamba ndumba Lelungo lukata Mkamba wangilenge Angilenge Mwawe Mkamba, wangilenge Osamba hangite shiboshi, makamba hangirengue Ohopo ya olende, makamba hainue Ohopo ya mainawe, olorenga Nganyami kitagi, olorenga Wawe makamba, angirengue Wawe makamba, angirengue Wawe makamba, angirengue Wawe makamba, angirengue Kizomaka, kwa tenaye Kizomaka, kwa tenaye Wintangelenew, kintangelenew, penimakandum Kizomaka, kwa tenaye Kizomaka, kwa tenaye Wawe, alimbalala kingeshire, nikamba di amindayewe Wawe, alimbalala, kwa tenaye Wawe makamba, angirengue Wawe makamba, angirengue Kizomaka, kwa tenaye Wawe makamba, angirengue Wawe makamba, angirengue Wintanganya, kwa tenaye Música 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 Lá fora da discoteca Falou me chamo Rebeca O corpo dela arrebenta Me fez entrar em grupo teta Pedi pra dançar com ela Não gosto de entrar na xilha Passada que põe de lado Tipo uma testa lendo zangado Lietê, lietê, lê pus de lado Deixei o meu amor lê ligado E puta, vaga, vaga, vaga Mas é o toque que eu vi no fado Essa quer me matar Essa quer me matar Entrometem nas conversas Pensa a roupa da cota Entre não pedir licença Na passada da bota Mostra as pautas na kizomba Provo o corpo do madê Hoje em dia pegou moda Cada em que vira mulher Uma zona que dá medo Ela vai sem vacilar Cenas com o mais velho Ela quer recomeçar Bebita de satisfação Para a maca, bale Na hora da confusão Aqui na maquê, neném Veja só como ficou Ninguém deu por isso Corpo já mudou Nas mãos do gastiço É mulher como a menina Seu jeito de chegar Nas provas cada dia Já aprendeu a marinhar E teve sempre uma hora Na vida de uma garula Escorregou lá na bandola Ficou no meio da rua Bebida de satisfação Bola, maca, bale Na hora da confusão Aqui na maquê, neném Bola, maca, bale 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 Alex! 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 Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Mas porque Lolita não deixa eu viver cantando Vai Lolita vai, deixa-me em paz Outra hora dizias que a chifa para ti não cerca Outra hora dizias que a chifa para ti não cerca E assim que entrou moda nova Lolita foi primeira E assim que entrou moda nova Lolita foi primeira Alex! 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 Eu queria viver e cantando com ritmo moderno Eu queria viver e cantando com ritmo moderno Mas porque Lolita não deixa eu viver cantando Mas porque Lolita não deixa eu viver cantando Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Se é o Anguimono da Codengua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL